Bom, senhoras e senhores, iniciamos hoje o segundo tempo de uma partida que já dura quatro anos. Foram anos desafiadores. Tivemos que travar grandes batalhas e a UFPR cumpriu seu papel social, destacando-se como protagonista e agente articulador da esperança, respondendo à sociedade com projetos sociais, com ciência, com ensino, com pesquisa, com extensão, e com um hospital público de qualidade. A UFPR não parou e eu me orgulho muito disso. Gostaria de afirmar que sigo valorizando e que acho mais precioso o conhecimento, a solidariedade, o amor e o afeto, pois toda a minha vida pessoal e profissional foram pautadas por essas premissas. E teremos mais quatro anos para manter e colocar o nome da Universidade Federal do Paraná nos índices mais altos do conhecimento humano, no desenvolvimento da pesquisa, na integração da sociedade e na recuperação, como eu falei, econômica do Estado do Paraná. É certo que teremos muitos desafios, principalmente em tempos muito difíceis que se apresentam, mas já nos acostumamos, com o professor Ricardo, a fazer uma gestão nas crises e adversidades, e mesmo nesses momentos seguimos sendo acolhedores, fomentadores de talento, incentivadores de inovação, da curiosidade, da honestidade e da ética. Como escreveu um autor inglês em 1839, em uma peça de Gigeliê, a caneta é mais poderosa que a espada. Sim, a Universidade Federal do Paraná tem demonstrado sua capacidade de superar e mostrar sua primordial missão, que é gerar conhecimento e servir à sociedade e formar recursos humanos e gerar empregos. Eu chego para este segundo mandato com a responsabilidade e a experiência necessária para quem pretende assumir a gestão de uma instituição tão importante e tão complexa, trago comigo a bagagem de uma vida de trabalho e luta pela universidade pública, mas com as marcas particulares que essa caminhada imprime. Quando é feita por uma mulher pesquisadora, uma mulher que enfrentou desafios desde a escolha da profissão, ser engenheira mulher nocidos de 1977. Uma mulher com trajetória de lutas, desafios, decepções, mas sobretudo com conquistas e muitas delas associadas a que esta universidade me deu. Uma mulher a assumir um cargo de gestão tão importante muda as estatísticas, pois ainda que estejamos no século XXI, o universo acadêmico e masculino, apenas 33% das bolsas de produtividade e pesquisa são concedidas às mulheres. E na reitoria a participação das mulheres é muito menor. Esse desafio é mais um que temos que superar. Eu fico feliz que na UFPR estamos superando e as mulheres estão cada vez mais presentes nos cargos mais altos e que estão comigo. Maria Rita, Joseli, Regiane, Flavia, Yara, Ligia, Claudete, minha querida Marinese, Estefani, Cristina, Ana Carla, Ana Luisa, Maria Cândida, Vera, Regina, Eliciane, Odissea, e as vice-reitoras da Universidade Federal do Paraná, a professora Maria Amélia, Tarcisa e a Marcia, e que foi reitora em um período de 2008. E todas as demais, que ficaria muito difícil nomear aqui, porque tenho tantas amigas e colegas que estão hoje aqui representando. Continuamos protagonistas e imprescindíveis, e estamos nos hospitais, nos abrigos de idosos e de crianças, nas instituições de pesquisa e nas universidades. Estamos na linha de frente, cuidando de uma sociedade amedrontada com o vírus. Estamos também em inúmeras outras atividades profissionais e artísticas, e continuamos dividindo nosso tempo com a vida doméstica, com a educação de filhos, em jornadas diárias, muitas vezes insana. Somado a isso, enfrentamos a violência de gênero, que se agravou na pandemia, o aumento de doenças emocionais devido ao acúmulo de atividade, e no caso de nós, cientistas, a diminuição da produtividade acadêmica. Portanto, estar nesse cargo é também enaltecer todas as mulheres que nos pequenos e nos grandes atos fazem a diferença nas vidas das pessoas e ao seu redor. São mulheres anônimas ou de trajetória reconhecida que eu celebro nessa minha recondução. Somos agentes de mudanças e, como tal, devemos dar o exemplo de que a gestão realizada por uma mulher é transparente e competente, e incluente que nós agregamos pessoas, grupos e não estimulamos o rompimento. Nessa minha segunda gestão, continuo tendo a certeza que devemos ser livres para pensar e agir na direção do bem comum, que devemos em nossa caminhada muito respeito à diversidade, pois ela nos enriquece e nos torna a vida muito mais interessante e agradável. Acredito que nosso legado deve ser pautado pelo renascimento da esperança, do amor, da solidariedade, que sustentará os pilares do iluminismo num tempo em que a irracionalidade parece prevalecer. Inicio o segundo tempo com um espírito renovado, com aprendizado do passado para lutar. Vamos romper barreiras impostas. Seremos mais fortes na união de todos e de todas em pró da universidade. Buscaremos investimentos em pesquisa e no desenvolvimento nas mais diversas áreas. Buscaremos parcerias entre os institutos de pesquisa, universidades públicas ou privadas e a indústria nacional para realizar o que é gerado na academia, transformando em ideias e projetos, em benefícios que sejam reais para a sociedade. Não fugiremos dos nossos objetivos de avançar em direção à universidade verdadeiramente democrática, voltada para os interesses coletivos do povo brasileiro, imbuídas da missão de diminuir as nossas desigualdades sociais, nos transformando na sociedade de futuro que não aceitará retrocesso. Quero dizer ainda que continuo com a mesma alegria, força e vontade de construir uma UFPR que seja de todos nós, que acolhe a cada uma e a cada uma, que de alguma forma contribui para o seu crescimento e desenvolvimento. Isso é o que me envolve e que me faz estar neste lugar novamente. O desejo no fundo do meu coração que juntos continuaremos cuidando do que é o nosso. Conto com todos vocês nessa caminhada. Eu cometi um gafe que não cumprimentei. Falei tanto das mulheres, falei tanto de todo mundo, esqueci de cumprimentar os meus projetores, a todos os diretores do setor, ao meu procurador preferido, o professor, o doutor Tiago Breus, a toda, o Erwin, também, ao superintendente, a todos os diretores, o Sérgio, enfim, a todos os conselhos universitários. Me desculpe esse descuido, porque me enrolhei com todas as comunicações aqui. E queria cumprimentar também a Erwin, agradecer por a música belíssima. Tem um tango aí que eu queria vontade de dançar, mas tudo bem, este protocolo não permite. E queria agradecer também a Bateria de Libras, a toda parte do cerimonial, a toda parte da TV, a todos os que estão aqui presentes. E, por fim, queria declamar um trecho de um poema escrito hace dois séculos, este de Meara, mais atual, que foi, olha, em 1800. E diz assim, Quando a tempestade passar e se amasse nos caminhos e sejamos sobreviventes de um náfrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos felizes só por estar vivos. E nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido e louvaremos a sorte de manter um amigo. E aí, nós vamos lembrar de tudo o que perdemos. E de uma vez, aprenderemos tudo o que não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos terão sofrido. Não teremos mais desídia e seremos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos que os jamais conseguimos. seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Vamos entender o quão frágil o que significa estar vivo. Sentiremos empatia porque quem está e quem se foi. E tudo será um milagre. E tudo será um legado. E a vida será respeitada. E a vida que ganhamos. Quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, desculpe que nos torne melhores como você sonhava com a gente. Por isso que, neste momento, exige muita união, muita fraternidade, muita... Porque nosso barco, nosso navio se chama Planeta Terra e se cada um furarmos, nós todos vamos sucumbir. E penso que Deus nos dê muita força, que Deus Pai nos abençoe, nos dê muita força para continuar nesta caminhada. E eu quero agradecer a todos os que estão aqui presentes, às minhas filhas, às minhas famílias, aos meus netos, e a todos com muita gratidão e podem contar sempre que continuarei com os braços abertos, com o meu coração aberto, continuando a levar esta universidade junto com o Ricardo e com todos vocês para a frente. muito obrigada a todos e agradeço e gratidão a todos. Obrigada.